salve meu querido não esqueça de entrar no grupo oficial do whatsapp da global cards que está na descrição lá você vai encontrar mais baratos jogos para xbox assinatura game pass live gold e muito mais link na descrição e aí beleza aqui quem fala é o muca trazendo para você mais um vídeo aqui no forza horizon 5 e hoje a gente vai fazer uma análise desse lexus aqui vamos ver como é que é o desempenho dele no modo campanha vamos fazer a configuração de tonagem ver em que classe ele se encaixa se você gosta desse tipo de conteúdo deixe o like mandou salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreva para você não perder nada beleza aí na descrição tem uma lista de dicas para você que é iniciante com lista de top carros como fazer configuração de tonagem muito mais estamos na oficina de aprimoramentos eu já coloquei as peças e vou te mostrar eu adiantei o vídeo para não ficar muito grande né e eu estou na minha conta tá ontem eu fiz um vídeo de análise das duas vmw estava na conta do meu amigo e pelo que eu vi não estava em hp eu tomei um susto eu achei que eles estavam com 300 de hp só que a métrica dele é diferente mas mesmo assim andando com as duas vmw eu achei elas ok tomara que esse carro aqui seja bom então vamos lá sem enrolação vou te mostrar aqui na conversão troca de motor esse carro que está utilizando motor original eu vi que analisando aqui o nível de aderência deles aqui que a 97 km por hora 1,17 a 193 km por hora 1,29 esse carro aqui para classe a nível de aderência tá ótimo olha só olhando essa tabela aqui que eu já fiz um vídeo falando sobre isso aqui tá na descrição se você é novo no canal esse subaru empresa aqui ele mostra que a 97 km por hora ele tem 1,13 e a 161 1,17 esses números aqui são os números de aderência tá isso significa que o nosso lexus ele está ótimo de aderência na classe a já naquela s1 não vai dar certo porque eu já testei e ele não consegue chegar no nível de carro de classe s1 motor original troca de conjunto de transmissão o nosso lexus a melhor opção é deixar ele awd ou seja traçando as quatro rodas aspiração original aerodinâmica aparência para choque do força eu não vou colocar sob muito nível aerofólio do força eu estou utilizando tá eu sei que o original é muito mais bonito mas se a gente colocar o nível dele vai para a classe s1 e não tem como pneus e aros composto de pneus esse carro aqui está utilizando o pneu de rally eu vou até te mostrar aqui se eu colocar um pneu slick de corrida acelerações gs laterais desse carro aqui no máximo vai chegar a 1,34 a 193 km por hora esse carro tinha que ter no mínimo 1,50 então como ele não chega eu já identifiquei que é um carro classe a largura de pneu dianteiro não largura de pneu traseiro pode colocar no máximo estilo de aro tá original também do aro dianteiro e traseiro original largura de pista eu coloquei no máximo na frente e atrás isso aqui ajuda na aderência conjunto de transmissão essa transmissão coloquei a transmissão de 7 marchas porque ela melhora a manobra ali do carro melhorou então coloquei linha de transmissão coloquei de corrida diferencial eu coloquei o de corrida plataforma e controle esse carro vem com frio de corrida deveria vir com a opção da gente tirar né porque isso sobe muito nível do carro molas e amortecedores deu para colocar o de corrida barra estabilizadora dianteira e traseira a gente sempre coloca para ajudar na manobra tá no máximo reforço no chassi não redução de peso deu para colocar redução de peso de corrida esse carro tá pesando 1480 kg e ele tá com 491 de potência pelo menos manobra ele tem aqui na parte do motor só deu para colocar escapamento no carro então ele tá com 491 de potência que é uma potência ok para a classe s1 vamos ver se ele tem uma velocidade legal e ele tá com 1481 kg ele tá um pouquinho mais pesado do que a BMW acredito as métricas aqui estão do jeito que a gente gosta naquele vídeo que eu fiz a BMW era a conta do meu amigo eu esqueci de olhar as métricas que eles que ele estava utilizando né então os dados que a gente pegou não é preciso igual esse aqui cara eu já tô aqui com o mapa aberto e a gente vai fazer uns desafios com esse lexos aqui para a gente ver se ele consegue bater o tempo de algum carro nosso aqui eu vou começar aqui eu acho que tem um tempo de um golfe aqui não vai ser fácil para ele não beleza vamos entrar nessa pista aqui modo rivais eu tenho já tem um tempo registrado aqui eu acho que não vai ser fácil para ele o rival dele aqui vai ser um Volkswagen Golf fez 2 minutos e 58 vamos ver se ele consegue chegar próximo beleza vamos lá vamos ver se ele consegue bater o tempo do golfão tem que concentrar aqui na corrida golfe tem arrancada né não tem jeito mas vamos ver se ele consegue acompanhar na manobra né porque eu acho que o golfão não tem a manobra desse carro aqui não vamos lá e esse golfão aí a galera tá ligado né é carro de corrida online né ó ó dá pra ver que fantasia do golfão passou de novo bora lá lexos vamos lá se ele ganhar do golfão aí eu animo de favorita pro online hein porque o tempo desse golfão é muito bom a gente já fez altos carros aqui nessa pista aí todos os carros conseguem acompanhar o golfão tô impressionado aqui hein acho que eu vou botar ela pra competir no tempo da da BMW M8 que eu fiz um tempo com a M8 aí a gente vê se ele é bom também esses testes aqui é bom de fazer porque aqui você já pega um parâmetro para levar o carro pro online né porque no modo online esses tempos que eu faço aqui geralmente a gente faz no modo online tá impressionado velho tô impressionado eu fiquei até com receio de trazer esse carro aqui eu acho que não ia bater o tempo do golfão mas conseguindo tá conseguindo mas ele tá encostando né ele tá encostando a vida só acaba com o terrinho né ó parece que o golfão acordou mexendo nessa sequência de curva aqui eu senti que ele é um pouquinho pesado mas ainda tá tranquilo abriu de novo uma certa distância em relação ao golf vou compartilhar essa tunagem se tiver algum carro aí que você queira que a gente faça uma análise aí deixa nos comentários beleza pra gente ver se a gente consegue pelo menos levar o carro aí pra campanha né que a galera gosta muito disso vamos lá se tiver outro carro de DLC algum outro carro legal aí deixa nos comentários esse aqui me impressionou eu achei que ele não ia conseguir ficar na frente do golfo na moral mesmo né até nem eu tô fazendo essa túnel aqui porque o pessoal pediu muito né mas eu não queria fazer porque eu achei que ele era fraco mas mano a gente tá andando bem acho que é a manobra dele mas nessa pista aqui né bastante curta tá eu gosto de testar aqui porque essa pista aqui é fruma não tá andando bem tranquilo tem freio de corrida suspensão de corrida isso é um pouco pesado né eu gosto de carros com essa potência aqui com uns 1300kg mas ele conseguiu bater o tempo conseguiu bater o tempo do golfão então nós vamos ter que arrumar outro carro classe A pra tentar bater o tempo desse carro aqui no próximo vídeo hein mas vamos ver se a gente acha outra pista pra testar aí cara essa pista aqui tem um retão bom né tem uma baixadona aqui dá pra gente ver se esse carro pelo menos atinge uma velocidade massa aí de uns 300km beleza vamos entrar aqui rivais tem um tempo que eu acho que é da BMW cara se for dela cara o tempo que tá registrado aqui é do Toyota Supra 2020 2 e 15 vamos lá vamos lá vamos ver se a gente consegue passar esse Toyota Supra aqui porque essa pista aqui ela tem uma reta aqui interessante né ele até ficou pra trás ali porque a arrancada desse carro tá muito boa só que ali na frente tem muita muita curva cara e o Supra nas curvas quem anda com ele tá ligado ele é muito bom só não tem muita final né na S1 não gosto tanto do Toyota Supra não mas a gente pode tentar fazer depois 275 foi a velocidade máxima que ele atingiu aqui abriu muito em relação ao Toyota Supra bora tentar manter essa distância depois eu vou mostrar a configuração aqui na agenda porque eu vou fazendo alguns testes fazendo alguns testes muda alguma coisinha aqui ali enquanto a gente anda né depois que você acostuma com o jogo você começa a fazer algumas alterações pra você ver se melhora ou pior o desempenho do carro ele encostou vacilei aqui ele tá vindo agora ele tá vindo nas curvas ele é muito agressivo esse carrinho aqui tá muito bom ele não sai de traseiro mas também é 1400 quilos nossa quase que eu perco chefe ó o bicho eu tô falando que ele é bravo nas curvas vai 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 vamos ter que arrumar um carrinho bom pra bater o tempo desse Lexus aqui mas tem que ser carro normal não pode ser carrapela esse Lexus aqui eu acho que a BMW na hora que a gente pegar ela no evento sazonal a gente faz outra comparação e ver se a gente bate o tempo desse Lexus aqui com ela ó deu bom hein deu bom não foi muito fácil não mas deu bom esse carrinho aqui porque ele é legal né eu acho que ele ganha corrida online porque aquele tempo do Supra ali é de corrida online tirou 500 milésimos né acho que dá pra melhorar vamos nessa pista aqui que é bastante chata tem bastante manobra vamos ver se esse carro se sai bem aqui vamos entrar aqui em modo rivais eu acho que eu tenho um tempo aqui de um Lancer eu tenho um tempo de um Lancer aqui ele virou 2.26714 vamos lá eu acho que aqui já complica a vida dela hein porque aqui tem um tempo de um Lexus de Lancer e esse Lancer que eu fiz ele tá muito bom mas talvez o tempo não for legal né vamos ver se a gente consegue pelo menos acompanhar esse tempo aqui ver se a gente pelo menos se a diferença de tempo é muito grande né esse Mitsubishi Lancer aí eu posso até trazer um vídeo dele mano o carro tá uma delícia viu nossa eu gosto de imaginar com ele esse carro aqui tá frio de corrida né então a a vantagem na questão da frenagem é pro meu carro aqui usar com o Lancer né tem muito mais muito mais leve e se brincar tem mais potência e aqui vou até mexer o diferencial desse carro vou sentir que ele deu uma o pneu você tá vendo que o pneu tá sofrendo né na hora que eu forço demais a barra encostou ali mas não sujou a volta aqui também caraca esse carro aqui vai ganhar tem que fazer uns ajustes ainda que eu tô percebendo que ele tem margem pra melhorar aqui um pouco bora bora essa sequência de tudo que o Lancer destrói eu tô vendo que esse tempo desse Lancer deve ser tempo antigo porque o traçado não tá legal o traçado dele não tá legal a mal diferencial desse carro vai, vai, vai caraca que cagada não, dá pra melhorar esse carro aqui o diferencial dele não tá bom não tá saindo muita fumaça eu acho que a gente dá uma regulada ali eu acho que melhora ó, arrancou 151 milésimos hein ó, e se você acha que dá pra melhorar o tempo que você fez é só entrar de novo modo rivais aqui ó aí você pega o seu tempo você pega o seu fantasma como o seu rival né, aperta X aqui ó X de novo não sei porque tem que apertar X duas vezes eu seleciono o mesmo carro que eu tinha feito o tempo quando eu clico eu selecionei meu fantasma né, que ele fez 226 563 pega o mesmo carro beleza é, esse carro aqui tá nessa configuração aqui se você quiser dar uma pausa pra fazer olhar tá essa config aqui e tipo assim eu quero fazer uma alteração aqui que eu vi que na hora que eu desacelero ele sai fumaça né, então eu vou colocar 25 aqui pra essa desaceleração não ser muito forte porque quando sai fumaça é porque tá perdendo o controle vamos lá vamos ver se nossas alterações aqui fez alguma diferença no carro fica arrumando um carro pra bater o tempo desse aqui, tá deixa aí nos comentários um carro legal pra gente fazer uma análise ó, melhorou hein aparentemente melhorou segura lá faz uma onda ó deu uma reduzida ali ele não não perdeu o controle ó só faz barulho pneuzinho trabalhando ó sai um pouco de fumaça ali ainda mas acho que eu vou deixar do jeito que tá aqui ixi, ixi freio a pé ah não tá com a estabilidade muito boa achei que ia perder o controle ali mas perdeu não bora, bora, bora bora, bora cagada muito bom o carrinho tá redondo hein muito tempo aqui cara eu de olho no mapa ali pra não saber o que tem na minha frente aqui nossa estabilidade dele é muito boa viu muito boa agora tem que tomar cuidado ali aquela curva ali ela é bem de baixa aderência apesar que é uma subida ó achei que o pneu travou ali foi de freio viu eu não uso freio ABS tem dica no canal não tô usando mais trava ixi olha o jeito tá entrando na curva na velocidade boa boa quanto de diferença agora é meia hora desse jeito aqui ó arrancou um segundo eu vou até compartilhar a tunagem cara o nosso Lexus ele me surpreendeu tá eu vou deixar compartilhada a tunagem deixa aí nos comentários o que você achou desse tipo de conteúdo deixa aí também se você quer que traga outro carro aí pra gente fazer uma análise beleza deixa o like manda um salve nos comentários se você não é inscrito já se inscreva aproveita e olha na descrição a lista de dicas e até a próxima e até a próxima